Neste vídeo eu vou te apresentar os 10 maiores youtubers brasileiros mais assistidos em Moçambique Gostou da ideia do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Sob todos meus alegres, sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou José Alegre e este é o José Diversão. Neste vídeo eu já disse, tem os maiores canais de Youtube brasileiros mais assistidos aqui em Moçambique. Então antes de mais nada e depois de menos tudo, vamos para o nosso conteúdo. Vamos embora porra. Na décima posição temos o canal Edu Primitivo. O Edu Primitivo conta com mais de 3,96 milhões de inscritos no seu canal. Ele faz conteúdos de pegadinhas, ele tem feito muito Moçambicano Rio com as suas pegadinhas. É sério, o conteúdo desse cara é muito da hora. Aconselho-te a ir assistir. Link na descrição. Na nona posição temos o canal O Primo Rico. O Primo Rico tem mais de 4,77 milhões de inscritos no seu canal. Ele fala sobre educação de marketing. Muitos Moçambicanos tem aprendido muita coisa sobre como melhorar os seus negócios assistindo o canal do Primo Rico. Se você é fã desse tipo de conteúdo, link na descrição e vai lá se inscrever no canal dele porque ele faz conteúdos bastante bons. Na oitava posição temos o canal Domingo Espetacular que conta com mais de 5,33 milhões de inscritos. É um programa televisivo da emissora TV Record. É um dos programas televisivos que conseguiu se adaptar à plataforma YouTube. E como muitos moçambicanos são fãs, assistem bastante a TV Record e a TV Miramar que é uma espécie de TV Record aqui em Moçambique. Muitos moçambicanos assistem os conteúdos do canal Domingo Espetacular. O canal a seguir é Esporte Interativo, mas que agora mudou de nome e se chama TNT Sports Brasil. O conteúdo desse canal é sobre futebol, curiosidades sobre futebol, coisas sobre o mundo de futebol. O canal conta com mais de 7,62 milhões de inscritos. Esse canal é um canal que os moçambicanos adoram assistir porque fala de futebol. Como os moçambicanos amam futebol e ainda mais os moçambicanos são fãs do Brasil, assistem bastante os conteúdos desse canal. E se você gosta desses conteúdos sobre futebol, o mundo do futebol, link na descrição e vale a se inscrever no canal desse cara. Agora vamos ao canal a seguir. O canal que está na sexta posição é o canal da famosa intro. Hey Nerd Trunks, Peter aqui, exatamente é o canal do Hey Nerd que fala sobre curiosidades do mundo pop, da cultura pop, filmes, mundo do cinema, animes e muito mais. É verdade. Quer dizer, as vezes não. O Hey Nerd tem entretido demais os moçambicanos sobre esse conteúdo. Se você é fã desse conteúdo como eu, vale a se inscrever no canal do Hey Nerd. Vamos continuar. O canal que está na quinta posição é o canal Fatos Desconhecidos. O canal que fala sobre curiosidades aleatórias, curiosidades sobre muita coisa. Faz vídeos sobre conteúdos, revelando mistérios e muito mais. Esse canal é apresentado por diversos apresentadores. Tornam os seus vídeos bastante dinâmicos, bastante atrativos e muito bons de assistir. É um canal que os moçambicanos gostam de assistir e são bastante inscritos lá. O canal tem mais de 16,9 milhões de inscritos. Se você é fã desse tipo de conteúdo, vale a se inscrever no seu canal. Link na descrição. Na quarta posição temos o canal Incrível. Um canal que também é apresentado por mais de um apresentador em seus vídeos. O canal é literalmente sobre curiosidades aleatórias. O canal Incrível possui mais de 16,9 milhões de inscritos no seu canal. Bastante moçambicano gosta de assistir os conteúdos desse canal. Eu vos aconselho a assistir. Se você pretende se inscrever lá, link na descrição. Agora vamos ao top 3 do nosso vídeo. Mas antes, se está a gostar do vídeo, deixa o seu like. Se pretende receber vídeos sobre curiosidades da cultura moçambicana, curiosidades da cultura africana, se inscreve no canal. Por favor, se inscreve aí para fortalecer. Já se inscreveu? Deixou o like? Não. Vamos continuar. Temos o canal Você Sabia? O canal que recentemente conseguiu atingir a marca de 40 milhões de inscritos. O canal fala sobre curiosidades diversas, curiosidades aleatórias, mistérios, lendas urbanas e tal. O canal é apresentado pelo Lucas Marques e Daniel Molo. Muitos moçambicanos têm assistido os conteúdos desse canal que são bastante bons. É um canal que eu vos aconselho a ir assistir os conteúdos lá. Link na descrição se você pretende ir se inscrever. Vamos continuar. Vamos embora. Na segunda posição temos o canal do Felipe Neto. O Felipe Neto tem mais de 42 milhões de inscritos no seu canal. Ele faz conteúdos sobre gameplay, curiosidades, ele faz reacts, faz vlogs e muito mais. O Felipe Neto fala sobre conteúdos relacionados a jovens. Conteúdos que estão no nicho de jovens. E muito jovem moçambicano é inscrito lá no canal do Felipe Neto. Se você é jovem, gosta desse tipo de conteúdo, pretende receber vídeos dinâmicos, vale a se inscrever no canal dele. Agora vamos ao momento mais esperado deste vídeo. Na nossa primeira posição temos o canal Whindersson Nunes. O canal conta com mais de 42,4 milhões de inscritos no seu canal. Se você ainda não for inscrito lá, vale a se inscrever. Link na descrição. Whindersson Nunes, ele canta, fala sobre fatos de sua vida, apresenta coisas do seu trabalho como dublador, como ator. Ele faz muita coisa lá, faz vlogs e muito mais. E o Whindersson Nunes já esteve aqui em Moçambique. E isso é um fato que fez com que muitos moçambicanos gostassem do seu carisma e se inscrevessem no canal do Whindersson Nunes. Whindersson Nunes está na nossa primeira posição. Whindersson Nunes do YouTube e todos os consig Brooke outros youtubers brasileiros mais assistidos aqui em Moçambique. Este foi o vídeo de hoje pessoal. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal se pretende receber vídeos sobre a cultura moçambicana, cultura africana. Por favor, se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Me diz ai nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Me diz aí nos comentários Qual é o canal que eu deixei de lado Qual é o seu canal favorito desses que eu citei aqui Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo